Então, meus amores, eu vou fazer essa flor. Vão ser cinco pétalas, aqui tem quatro, cinco pétalas com dezenove centímetros. Cada pedaço com dezenove centímetros. Tá vendo? Espero que vocês gostem. Aí eu vou fazer assim, ó. Vou dobrar ao meio. Mas antes de eu continuar aqui com essa linda flor de organza, fita de organza, quero pedir a você, por favor, se inscreva no canal se você não for inscrito. Ajuda o canal, tá? Assistindo o vídeo todo, tá bom? Deixando like, compartilhando com seus amigos. É muito importante. E desde já, sou muito grata a cada um. Então, vamos lá. Eu vou dobrar aqui. Eu vou pegar essa ponta, dobrei ao meio, dezenove centímetros. Eu vou dobrar pra esse lado. Ó, deixo bem retinho. E vou selar aqui, ó. Como essa fita é bem fininha, então, você dá uma seladinha aqui. E esse pra esse lado aqui, ó. Ó, deixo bem retinho. Tá vendo? Fica assim. Essa flor é super linda. Espero que vocês gostem. Ó, pego essa parte, trago pra cá. Dou uma seladinha aqui, ó. Juntando. Com todo cuidado, que essa fita é bem fininha. Então, se você não tiver cuidado, você pode queimar a fita, tá bom? Ó, então, vou fazendo isso daqui. Depois, é só alinhavar. Tá vendo? Vou continuar aqui e já volto. Agora, amores, já terminei aqui. Ó, cinco pétalas. Agora, eu vou alinhar. Pra alinhar vai mais fácil ainda, ó. Eu vou pegar essa pontinha. Ó, vou alinhavar, ó. Vou dar seis pontinhos. O último pontinho. Eu subo aqui, ó. Ó, seis pontinhos, tá vendo? Tá vendo? A pétala fica assim. Muito linda. Ó. Coloco aqui na pontinha. Dou o primeiro ponto. Aí. Ó, quatro, cinco. E o sexto pontinho. Eu viro aqui, ó. Coloco aqui na pontinha, bem certinho. E subo a agulha aqui, dando o sexto ponto. Tá bom? Pode deixar aí o comentário. Vou fazer mais um. Mais uma pétala. Quatro, cinco. Abaixo aqui. Seis. Olha como ficaram as pétalas. Feita com a fita de organza. Já tem aqui no canal com a fita de setinho. Vou deixar no finalzinho do card pra você ver. Lá na tela final. Agora é só amarrar aqui. Não precisa amarrar muito pra não ficar com as pétalas muito apertadas, tá bom? Puxa só um pouquinho. E pronto. Tá vendo? Pronto, ó. Olha só como que ficou. Aí é só ajeitar. Tá? Então, meus amores, vou usar aqui essa minha pérola linda. Cola quente. E vou colar aqui, ó. Bem aqui no centro da florzinha. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, por favor. Obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus. Mas antes de eu ir, deixa eu mostrar aqui quantos centímetros ela ficou. Com oito centímetros e meio, tá bom? Obrigada. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.